Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Como vocês podem ver, já sabem, né? Vamos ver esse cenário de trás aqui, do que se trata o vídeo de hoje, né gente? Vou começar a dar uma organizada nesse quarto aqui, deixar mais habitável, porque tem muita coisa ainda no chão, muitas sacolas, né? Se você tá chegando nesse vídeo, não tá acompanhando a saga, estamos de mudança de apartamento pra casa, na verdade já mudamos. Vídeos anteriores eu compartilhei com vocês, né? A mudança, o motivo da mudança, nós compartilhamos também a organização, né? Da sala, da copa, do quarto das crianças e do banheiro, e agora estamos no meu quarto, gente. Então, vou começar a dar essa organizada aqui hoje, vou compartilhando aí com vocês. Espero muito que gostem de acompanhar, não se esqueçam, deixa o like aí pra gente, porque ajuda, né, não só o YouTube recomendar os meus vídeos e reconhecer que vocês estão gostando desse tipo de tema, como eu também, né? Vou reconhecer que vocês estão gostando desse tipo de tema e vou continuar compartilhando com vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora lá pro vídeo. A situação! A situação do quarto, gente, eu deixei aqui aberto porque nós vamos começar pela parte do baú, né? O que que acontece? Vocês que acompanharam aí a mudança, eu tinha deixado da forma toda organizadinha, porque há pouco tempo eu tinha arrumado e tudo mais, né? Mas na hora da mudança, esse box fica abrindo, então eu tive que tirar tudo. Aí pra não ficar esse tanto de roupa de cama espalhada, né, no chão, eu e minha mãe colocamos ele mais ou menos aqui no baú, só pra poder não ficar dessa forma aqui, sabe? Junto com as roupas. E agora eu vou precisar dar uma organizada, né, gente? Então, eu vou começar organizando essa parte daí, porque aqui em cima tem roupa de cama também, que eu preciso guardar. E aí pra criar um espaço, né, estamos sem guarda-roupa ainda, né? Aqui é o espelho que tá no chão, uma caixa ali com produtos, né, perfume, creme. Então, nós vamos fazer algo de improviso, tá? Até a gente comprar o nosso guarda-roupa, como eu sempre falo com vocês, tudo aos poucos e dentro da nossa realidade, não é mesmo? Bom, gente, então vamos começar aqui, né, pelo baú, que, inclusive, eu relutei, tá, pra chegar nesse quarto aqui, eu fiz todo o resto antes de chegar aqui, porque vai dar trabalho, viu? Trabalho ensuado e gostoso, né, que dura muito tempo, né, gente? Esse baú aqui quase não desorganizava, agora que tá bagunçado por conta da mudança, né? Bom, então vou começar dando uma organizada mesmo no baú aqui, pra depois a gente mudar, é, organizar o restante do baú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, demorei, mas acabei, graças a Deus. Olha, eu tive que rebolar pra caber bastante coisa aqui neste baú, porque as coisas das crianças não ficavam aqui, né? Então, sempre sobrava espaço. Mas, como a gente tá sem o guarda-roupa, eu coloquei as cobertas, roupa de cama deles, toalhas, tudo que não ficava aqui, aqui também, né? Eu organizei desta forma aqui. Aqui eu coloquei as toalhas, ali coloquei os tapetes e algumas toalhas de rosto, tá vendo? Tapete da cozinha também. Aqui as cobertas não são nossas, né? Mas também deles, das crianças. Tem até coberta ali, gente, que era da Cecília quando ela era bebê. Eu ia guardar de lembrança e ficava guardadinho no maleiro lá do apartamento. Mas, tive que colocar aqui também a cobertinha. Coloquei as cobertas lá atrás, ali as coisas deles, né? Roupa de cama, fronha, enfim, deixei aquele cantinho ali pra eles. Aqui eu coloquei as colchas empilhadas mesmo, não coloquei dessa forma aqui, né? Coloquei atrás e aqui. Aqui também tem algumas colchas aqui de baixo, algumas colchas das crianças também. Coloquei desse lado que não coube aqui, né? E aqui coloquei fronha e coloquei também lençol, lençol de elástico, né? Gente, eu gostei bastante da organização. Por mais que dá pra ver, né, que tá apertadinho, mas tá tudo muito organizado. Tá visível, né? Vai ficar fácil de pegar depois. Então, ó, esse foi o resultado aí da arrumação aqui do baú, né? Agora faltou todo o resto. E teve coisa que eu tirei de lá também, igual tava lá também o nosso roupão, né? São três roupões e também almofadas, né? Eu vou ver se dá pra mim colocar pelo menos por cima na hora de fechar, né? E agora vou tentar dar uma organizada nessa baguncinha aqui ao redor. Mas, ó, baú prontinho, tudo organizado. A quem veio comigo ali, gente, ó, a Laurinha. Já é o dia seguinte por aqui. Eu tô assim, faço uma coisinha a cada dia, né? Porque senão eu fico garrada aqui o dia todo. E tem outras coisas pra fazer também, né? E hoje eu voltei pra dar continuidade, né? Vou dar uma arrumação nessa cama, vou dar uma limpada nela, né? Estender também a colcha e tudo mais. E ver o que eu consigo fazer com essas roupas aqui no chão. A princípio, nós pensamos em pegar nossas araras da loja e colocar aqui provisoriamente mesmo, com as nossas roupas penduradas. A gente tem bastante cabide, né? E só pra não deixar mesmo no saco, no chão, né, gente? Provisoriamente até chegar o guarda-roupa. Ou até a gente fazer outra coisa ali. Pra dar uma ajeitada, a gente conseguir achar mais fácil as nossas roupas, né? Mas eu vou dar início aqui, vou começar pela cama, vou estender ela, tirar... Estumultuar ela um pouco, ó, que ela tá cheia de roupas. Já que o Thiago tá ali pegando algumas roupas dele que ele quer, que ele não quer. E aí eu vou já dar uma arrumada aqui nessa cama, já deixar mais ou menos no giro. Tchau! 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 Gente, deixa eu atualizando aí vocês, né? Montei a cama, que inclusive amei. Já tá aí a cara, né, de fim de ano, Natal, enfim. Coloquei um dourado aqui, que é uma colcha mesmo, né? Só pra enfeitar esse pé da cama, não ficar tão sem nada, né? Coloquei aquela colcha camussa, olha que gostosa que ela é, super aconchegante. E coloquei também esse aqui que tem um bordado, né? Tudo da camisa, gente. E tem um bordado aqui, ó, lindíssimo. Que detalhe mais lindo, olha. Eu amo, amo e chama bordado Elos. Se eu não me engano, tem também nas fronhas, ó, pra dar uma quebrada no marrozão, né? E o toque dourado pra festa de fim de ano, né? Bom, agora, gente, eu vou colocar essas coisas pra cima, vou colocar todos os sacos em cima da cama. Vou varrer, vou passar pano, pra que eu possa vir organizando, né, os lugares devidos, até ver melhor mesmo onde que eu vou colocar cada coisa. Amei que aqui eu tenho uma visão completa da minha cama de frente. Lá no apartamento, por ser muito curtinho, eu quase não conseguia ver, né, a dimensão da cama de longe, né? Ficava bem de pertinho, assim, bem grudadinha nela, eu não conseguia ver direito. Bom, agora eu vou lá, né, dar uma limpada aqui e já volto com vocês com o quarto lindo. Gente, já passei pano no quarto com cheirinho tudo. Ai, que delícia, né? As coisas estão todas aqui em cima da cama, né? E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Peguei algumas araras da loja que eu vou usar no meu quarto enquanto a gente não compra o guarda-roupa, né? Vou limpar ela todinha, bonitinha, e aí eu vou deixar a maioria das roupas penduradas. Acredito que aqui nesse canto, vou colocar as araras aqui, ó, se couber. Se não couber, eu ponho uma aqui, outra aqui, pra deixar as roupas fora do saco, né? E a maioria das roupas que a gente usa, as que a gente mais usa, eu vou deixar pendurada, né? É isso, né, gente? A gente improvisa até chegar o nosso guarda-roupa e dá uma desabastada nessa bagunça do quarto também, né? Então a gente vai se virando aí nesse primeiro momento, depois mais pra frente a gente consegue colocar o restante. Ó, o Thiago desmontou elas, né, pra trazer. Aí a gente tem essa aqui que é prata e tem uma preta. Nesse canto aqui vai caber uma só, né? Aí qualquer coisa a gente põe a outra aqui, ó, ou no quarto dos meninos também. Olha que beleza, vai quebrar um galho, hein, amor? Vai quebrar um galhão. A maioria das roupas nossas ficava pendurada mesmo. Então, cabide não vai faltar. Cabide é um monte. Tem muito cabide. Deixa eu regular a altura dela aqui. Acho que essa altura aí tá boa. A outra tá aí, ó. Olha só, gente, vai ficar no cantinho com as roupas penduradas por enquanto. Aí que beleza, ó. Olha só. Pronto. Em closet. Em closet. A outra tem um ferro no meio aqui, ó. Ah, pra dar mais sustentação, né? Não, não é pra sustentação. Aí cabe mais, né? Cabe em cima. Ah, verdade. A gente monta e vê como... Ó, a arara tá montada. Eu coloquei ali pra ver se vai ficar melhor deixar tudo aqui. Ou tudo nessa parede. E até pra vocês conseguirem ver melhor também, ó. Ela tá grande. Vai caber bastante coisa aí. E o restante, né? É que não vai dar pra pôr. Vou colocar em caixas. Da preferência pra colocar. Só porque a gente mais usa aí. E agora deixa eu colocar o meu tapete, né, gente? Que eu já lavei ele. Já deixei todo limpo. Vou colocar aqui no quarto. Pra já dar aquela cara diferente. Gente, olha isso. Ai, ai, gente. Lá vai, né? Eu já I. Eu já eu. Eu já digo. Eu já vou colocar. Eu já digo mais... Se inscreva no canal. 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 A cama ficou assim, né? Como eu já tinha mostrado pra vocês. Vou aproveitar e até já jogar um cheirinho aqui também, ó. Pra já dar aquela carinha de lar. Coloquei o tapete aqui, né? Igual ficava mesmo. Meu banquinho aqui, essa caixa aqui eu coloquei alguns produtos, né? Perfume, creme. Coloquei também algumas roupas íntimas nossas aqui. Os quadrinhos que a gente ainda não sabe onde nós vamos fixar. Aqui, ó, eu coloquei o banquinho, né? Pra vir aí de apoio pra alguma coisa, se precisar. Igual ficava mesmo lá naquela outra casa, né? E aqui, ó, ficou as araras, ó. Que eu mostrei aí pra vocês como que eu tava colocando, né? Aqui em frente à cama, ó. Ficaram as araras. Gente, eu tava falando com o Tiago. Tiago, a gente tem pouca roupa, né? É engraçado. A gente não tem muita roupa assim. Embora tenha algumas roupas que estão na minha mãe, que a gente tava lavando, né? De toda forma, não é muito além do que isso, não. Aí, essa parte aqui eu separei pra colocar algumas roupas minhas e da Cecília. Sobrou cabide, olha. Ali eu separei também pra colocar as do Tiago. Graças a Deus, ele tirou um monte de roupa que ele não usava, ó, a tempo. E eu tava doida que ele tirasse. Aí ele vai levar, né? Pra dar pros sobrinhos dele. Enfim, gente. Que alívio. Porque isso aqui dele, se ele não tivesse tirado isso aqui, ia ficar tudo completo. O meu também tem pouco, né? Porque recentemente eu e a Pathy fez uma limpa. Eu já não sou o mesmo de ter muita roupa. Eu sou mais minimalista mesmo. Tudo que eu tenho, pego e uso. Mas a gente fez uma limpa recentemente. E essas foram as peças, basicamente, que eu fiquei pra ir usando no dia a dia. Até que eu adquirisse outras, né? Que eu ainda não tive essa oportunidade. E aqui embaixo eu coloquei os sapatos, ó. Esse lado aqui, os meus, com tênis, bota. Algumas sandálias ali, rasteiras, chinelo. E ali do Tiago, tênis, chinelo, chuteira, enfim. Olha, gente, gostei muito nesse primeiro momento da forma que ficou o quarto, né? Ó, esse aqui é a visão. Ainda ficou um corredor aqui pra passar. Aqui é a cama, tudo organizado. Aquela caixinha. Todo cômodo tá ficando uma caixinha pra gente ir arrumando ao longo do tempo, né? Ó, essa foi a visão, ó. Tá vendo? Do quarto. E aí, eu gostei. Nossa, agora já deu outra cara aqui também, né? Agora, vamos pra lá, bota da cozinha, né, gente? Alguns sacos eu coloquei aqui, que daqui eu vou passar lá pro banheiro de fora, enquanto isso, né? Pra já ir guardando. Agora, as outras coisas, tá vendo? Essas coisas que estão em cima da pia. Tem outras coisas que estão em sacos, né? Eu vou colocar em caixas, que inclusive eu peguei no mercado ali agora há pouco, né? Pra já deixar tudo separadinho, né? Até chegar o nosso armário. Caixa ali de livros, ó. Vou ver se a gente já põe ela lá pra dentro também. Então, é basicamente isso. E a gente tava olhando ali o local onde a gente vai fixar o nosso cooktop, né? O Thiago foi até olhar agora ali com o pedreiro, se ele não corta a pedra pra nós. Pra já fixar ali, porque amanhã o eletricista vai mexer na casa. Então, acredito que amanhã já tem luz. Eu quero isso aqui liberado, limpo, né? E mais ou menos organizado, nem que seja nas caixas. Porque dessa forma não tem como ficar, né? Então, eu vou começar separando uma caixa. Colocar essas coisas primeiro que estão em cima da bancada, panela, né? Tudo separadinho. E deixar mais organizado debaixo da pia mesmo. E aqui fora, gente, vou lavar hoje também, né? Porque aquela vez que nós lavamos a casa, eu não cheguei a mexer aqui porque o rapaz tava rejuntando. Agora eu já posso lavar, né? Inclusive, esse tanque também eles devem instalar aí nos próximos dias pra gente. Mas como já tá pronta essa parte, já tá dando barro, tá vendo? Porque molha. Principalmente esses dias tem enxovido. E aí fica só gerando barro e barro e sujeira. Então, hoje eu já vou dar uma lavada também pra ir mantendo isso aqui limpo, né? E lavar também ali o murinho. E é isso. Mas vou começar aqui na parte da cozinha. É encaixotar todas essas coisas. Né, Riquinho? Tá gostando, Bem? Uhum. O que você tá fazendo agora? O que é isso? É sua rodinha. Rodinha do seu carrinho. Tá que anda de bicicleta? Tá chovendo ainda. Tá chovendo, né? E agora, vocês tão fazendo o que? Mostra, mamãe. O que que vocês tão fazendo? Ah. Aí lá, gente. Tava andando de bicicleta. E como tá molhado o chão, você saiu molhando toda a lusa deles. Ai, que legal! Olha! Como é que é o nome dela? Barbie. Mamãe, a senhora não quer jogar com a teta com a teta com a teta. Depois ela joga. Deixa ela brincar com a Barbie primeiro, tá bom? Não? Então, como é que você vai jogar sozinho? Não tem como, né? Fica brincando aí, que mamãe vem encaixotar as coisas ali, tá? Olha! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Já lavamos a área de lavar. Arrumei a cozinha também, né? Limpei, tirei as coisas que precisavam ser tiradas. E lavamos também aqui o corredor e a parte de trás. Vou mostrar pra vocês como que ficou por aqui. E por hoje é só. Já está se anoitecendo. Já está se anoitecendo, né? Já é cinco e pouco da tarde. Daqui a pouco está anoitecendo. E como não tem luz, não vai dar pra vocês verem direito, né? Então já vou filmar de uma vez. E amanhã a gente acabou de concluir a questão do fogão. E colocar mais coisas no fogão. E colocar mais coisas no lugar também. E é isso, né, gente? Aos pouquinhos lá vai. Aos pouquinhos lá vai ajeitando, né? As crianças tá que brincam, gente. Que satisfação. Aqui na cozinha tá daquela forma que eu mostrei pra vocês. Porém, com o chão limpo, né? Limpei bastante aqui o chão. Vou deixar aquelas coisas daquele jeito mesmo. Não vou voltar as caixas hoje. Pra não empoeirar os negócios, né? Aí amanhã na hora que o rapaz for cortar aqui pra nós. Eu tiro essas coisas que ficaram. Olha que legal. A Ender trouxe pra nós uma Coca-Cola geladinha, viu? Salvou a pátria aqui. Agora. Porque, gente, querendo ou não. Esse trabalho que a gente vai fazendo vai cansando, né? Dá sede. Tem até um pouquinho de água que a minha mãe trouxe também. Mas uma Coca gelada, né, gente? É bom demais. Aí vai ficar assim hoje. Vai passar hoje assim. Aqui fora a gente lavou, né? Depois, mais pra frente, já morando. Eu vou tentar tirar essas manchas do chão. Não sai. Só lavando. Tem que passar algum produto. E ali eu coloquei a rodo, vassoura, né? Enfim, ó. Lavamos aqui também o corredor. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Outro nível, gente. Coloquei o armarinho aqui, o bichinho. Alguns produtos também que é do armarinho, né? Que amanhã o Thiago deve fixar também ele. Aqui o corredor, né? Lavamos ele todo, ó. Tem muita areia ainda, né, gente? Todo dia que a gente vai lavar sai um pouquinho de areia. Aí aproveitei que já tava molhado da chuva. E jogamos água pra lavar. Olha o tempo. Que doido. Tem dia que é chuvoso, né? Hoje mesmo a gente acordou chovendo. Agora tá dessa forma, ó. Aí aqui, olha como que ficou. Limpinho, né? Ó, as crianças. Cuidado. Cecília, não vai atrás deles, senão machucam. Aqui eles tavam brincando aqui com os brinquedinhos deles, enquanto a gente tava arrumando lá pra dentro. E ali são alguns sacos com roupas, né? E é isso, gente. Pelo menos mais uma vitória, né? Da... Do nosso quarto com as coisas no lugar, graças a Deus. Epa, barulhinho do passarinho. Com o quarto com as coisas no lugar, né? E a cozinha mais ou menos. Pelo menos tiramos aquela trenheira de cima da bancada, né? E é isso. Aos pouquinhos a gente vai ajeitando, vai arrumando. Mais um passo dado aqui na casa, né? E vocês vão acompanhando aí com a gente mais coisas nos próximos vídeos, tá? Se Deus quiser, nos próximos nós estaremos morando aqui. Em nome de Jesus. Bom, um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui do canal. E não se esqueçam de deixar o like aí pra gente. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Tem muita coisa legal vindo por aí. Ainda tem muita coisa pra acontecer nessa casa, viu, gente? Aqui é só colocando mais ou menos as coisas no lugar pra que a gente possa habitar, né? Mas tem cantinho pra decorar. Tem guarda-roupa. E armário de cozinha pra chegar. Enfim, tem muita coisa legal vindo por aí. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!